Boa tarde, meu nome é Luiz Galo Pereira Pinto, mais conhecido como PEBA de Citrolândia. Estou aqui no gabinete do deputado Paulo Ramos para fazer uma dobradinha, a qual eu venho a deputado estadual e indico a todos do Rio de Janeiro o nosso deputado Paulo Ramos, que é o seu número 1234.